Música 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 Olá, como é que está? Tudo bom? O que está acontecendo? O pai está dando um de modelo Música Olha, você viu mostrando ali a tatuagem Música 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 Como fazer umas fotos dessa num dia depois de treinar a perna pesadão? Ele treinou a perna ontem? Eu consegui sentar Eu entendi agora porque essa carga é absurda Aí eu copio e vou... Olha, quem é esse aí? Jovem Olha a bag do jovem Eu tomei o cinturão do Sebum Agora é essa bag? É, eu tomei Vamos passar o cinturão O que é esse? É igual do Sebum, igualzinho Aquele abraço, Sebum O que você acha? Nossa, eu vi o caralho Cinco mil Quanto é uma bolsa? Dólar Cinco mil dólares? Não, não sei, eu to brincando Alguém? Alguém de presente Ah, é? Deve ser esse aqui mil dólares É Um troco O cartão dele não tem limite Não tem limite o cartão dele Ramonzito Ramondino O que estamos fazendo aqui hoje, Ramon? Cara, tu sabe o que é isso daqui? Tu sabe o que é isso daqui? Sabe o que é isso daqui? Não, né? Não As garras de um dinossauro, mano Ah, da hora, hein? Da hora Não tinha sacada ainda? Não Faz tempo que eu faço isso Não, o primeiro é tipo o do West Do West Coast Ah, do West Coast Não, não, não Mas é tipo o carro de dinossauro O cara cruza dele assim Então Que da hora, velho Então, mano, hoje A gente conseguiu trazer pra cá Pro CT O pessoal da Boot Training Pra tá acompanhando a gente aí E eles agora vão ajudar a gente Né? Eles lançaram aí um Um modelo Com a marca Dino Na Boot Training Mas só que é Não só o Dino Mas tem vários outros modelos aí Que é pra você que treina perna Que é maravilhoso Que é pra treinar perna E pra você que também gosta de usar Aquele estilo novo e tal Dá aquela Sambada e tal É muito da hora É muito da hora de você usar E a gente conseguiu trazer a Boot Training Pra fazer essa parceria com a gente E eu tô muito contente com isso Meu nome era aqui, gente Olha aí, ó Cê é louco Cê é louco, mano Tô muito feliz com isso daqui, mano Uma realização De não Obrigado, Betão Bichinha dos corres Esse cara aqui Mas isso que é legal, cara É uma empresa brasileira, né? Quando a gente conheceu A gente pensou que era uma empresa de fora Porque ela vende nos Estados Unidos Vende na Europa, né? Empresa nacional E fez essa homenagem, né? Quando eles entraram em contato Queria patrocinar o Ramon Ele falou Meu, a gente não quer só patrocinar A gente quer fazer uma homenagem Para os maiores atletas do mundo Não é mais do Brasil Então partiu deles E a gente gostou pra caramba, né? E vai assinar no Olimpia, né? E eles vão fazer uma série especial Para o Ramon no Olimpia Vai ter outros modelos, galera Fora, ó Você viu? Estou com um modelo aqui Que é o mesmo do Ramon Só que é outra cor, né? E daí agora eles lançaram esse Daí vai ter uma série comemorativa Do Olimpia E assim Não é só para quem Para quem é atleta Esse tênis abut de treino É para quem curte a musculação Vive o lifestyle Que os atletas vivem E agora todo mundo vai poder utilizar Você é louco? Na balada, na escola Em tudo tem lugar Você pode estar usando Tem tênis também, cara Tem a botinha e tem tênis, né? É que assim, você tem que fazer Aquilo aqui assim Assim, ó Eu falei para ele colocar Tipo umas garras assim Mas aí fica para a próxima, né? Ficou legal, hein? E é confortável, né, cara? Muito confortável Meu, é muito confortável Muito confortável Porque assim, ó Sabe o que é diferente, ô Maurício? Eu já tinha uns da Boots Training Ó, que legal Esse daqui não é cadarço, cara Já é uma tecnologia nova Tipo elástico, assim Então ele fica certinho Ele é fácil de vestir Porque geralmente botinha É ruim pra caramba Colocar esse e veste super fácil De vestir Vestir Sapatos Vestir Aí, ó Por isso que você pega um cara Um cara pós-graduado Eu te ajudo também E aí, hoje viemos fazer um ensaio fotográfico, né? Sim, sim Tá o Boff Tá a Débora O Gnome também tá se arrumando pra vir pra cá Tá o Maurição Hã? O Carlos 43 O Carlos 43 Ah, é? O Carlos... Olha, ó O Carlos mesmo novo que eu Exato Estou só esperando o meu A Tati ali no... E aí, patroas Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estou bem Os patroas estão ali Os patroas estão ali O pai tá ali no estilo Bonitão, hein? Assim também O que que tu achou? Da Bootstrain Cara, achei top demais É muito confortável Cara, as bolsas coube em você, primeira vez Pois é, né? Não, mas essa secretária no tamanho Ficou bom Cara, mas é muito confortável E é bonito Tanto meu quanto da Débora Achei lindo dela O dela é tênis O dela é tênis É estilosinho, ó Cara, e é confortável Já vi que pra treinar pernas Super bom E os cadarços Até pra colocar Porque as vezes botinha ruim de colocar, né? Esse cadarço tem elastano Eu já vi, né? Então você consegue abrir Colocar o pé facinho ali Boa Você que é gigante, né? Ótimo, você tem dificuldade De colocar tênis? Tem, bastante Ó, a Débora tá lá vendo Sim, não precisa nem ter que trancar a respiração Ó, o da Débora é tênis É, achei muito lindo Todo no estilo, ó Amei Esse daqui deve ser tapa pra correr, hein? É É muito confortável Bem macio E também tem essa facilidade De só colocar o pézinho dentro A Débora tava fazendo corrida Mas o camisque Ela tava correndo bastante É? Pra afinar as pernas É a categoria, né? E aí ele disse que foi Tipo muito o rosto Daí ele disse pra fazer só a esteira Só a esteira? É, mas ela gosta de correr Eu gosto Você gosta? Nossa Eu fico todo pedido Não, eu não lembro Meus pés e joelho Nossa Cansa Eu não quis correr 100m Ela dava Ela dava 6 voltas no parque Lá no Chico Mendes Por fora E voltava e faria mais Só que fechava em ordem Nossa 8km bem fácil Bem fácil mesmo E nós Vai até a esquina e fica Não 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 Naquele dia eu fui cumprimentar vocês O dia do evento a gente vai usar, viu? Eu e você Oi? O dia do evento a gente vai usar, eu e você Eu só estou esperando você me mandar Cara, eu fico usando esses jordes Se não chegar... Fico usando esses jordes assim, hein? Não, eu não estou com a mãozinha, né? Se não chegar eu te dou esse meu aqui com 43 43 43 é isso? Eu vou com outro da Bootstrain que eu tenho em casa Fechou Combinado Olha o modelão aí E aí, ó Pega a praticidade pra calçar esse tempo, meu senhor Ó Tá vendo? Na verdade, os cadarços dele é feito de borracha Então você alinha os dois velcos E ó Vestiu Calçou aqui Passou o velco aqui e já era Plataforma reta Ideal pra treino de musculação Agachamento Qualquer treino de musculação Quando a plataforma é reta Você tem maior estabilidade Tênis que possuir Uma plataforma elevada Ou até saltinho Faz com que o seu tronco fique mais instável Instável Esse aqui não Esse aqui te traz estabilidade Ó Você firma É uma bota feita pra musculação Pra musculação Pra musculação, mas Pô rolê, né? Ela é bonita, hein? Cara, olha a do Boff aqui, tá? Aquela branca ali A do Boff branca? Não Ô Boff Oi Quero uma branca dessa daí também, hein? Vou falar com os caras da... Nossa, ficou top Nossa, muito linda Sabe o que eu me impressionei? Ah Achei bem bonito, bem confortável Confortável, né? Você viu como ela traz estabilidade pro treino? Sim Ele é bem... Paralelo ao chão, né? Plataforma reta É Estabilidade pra fazer qualquer tipo de treino E o seu aí, Débora? Deixa eu ver Olha Tênis bonito É um tênis Muito bonito Comfortável? Super Bem confortável E o Boff falando aqui, né? É porque ele tá em off que ele não consegue colocar tênis Nossa, isso vai ser coisa linda, né? É porque as botinhas geralmente é muito difícil de colocar Mas eu já vi que esse cadarço aqui ele tem alastando, né? Eu comprei uma bota da Jordan que eu não consigo usar porque eu não tenho paciência de vestir ela De tão chata Essa daqui, cara Puts É muito prática E é bem macio, o couro é bom É top, né? Vamos aproveitar e usar ela E aí, curtiu? Pô, curtiu pra caramba, pô Parece que o Pantudia ficou igual do Ramon É que ela vem com... Pode ver a do Boff ali também, ó O do Boff por debaixo da calça você já tá vendo a Pantudia do Ramon É, tem tantos injustos ali A minha é sequinha 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 Quanto que você tem a calça, Boff? 42 Ih, não cabe no meu pé, cara Não? A calça mais não O meu é 43, ó Eu por cerca não Daqui é tudo, você sabe, né? Aquele é assim que você tem que chegar na linha e emprestei pra ele Ah, emprestou top Que número 3? Oi? Que número 3? Na minha é 40 Pessoal, apresento pra vocês o nosso novo patrocinador A Boot Training com a linha Iron Training Tênis incrível Tênis incríveis pra você que curte fazer musculação como a gente Pesado, mas também quer andar bem vestido Plataformas retas e lisas que traz maior estabilidade no treino Qualquer tipo de exercício você precisa de estabilidade E a Boot Training com a linha Iron Training Pensando na gente atletas e em vocês desenvolveu uma tecnologia incrível E pra calçar esse tênis? É muito gostoso de calçar Fala aí, Boff Tênis muito confortável Tem elastano no cadarço É fácil colocar o pé E deixa o pé bem firme no chão pra poder treinar Gostou a linha feminina? Maravilhoso Sem contar que é muito estiloso também É impressão minha ou tem um tênis aí da linha Dino? Pô, fizeram essa coleção aqui pra mim Caramba Linha assinada Ramon Dino Olha a cor que bonita a sua filha Sim, cor bonitana Aprovado pros treinos? Demais, demais Super aprovada Super aprovada A Boot Training com a linha Iron Training Vai muito além de apenas tênis para academia Esse tênis é tão bonito Que é pro rolê, pra passear, pra trabalhar, pro lifestyle É o tênis pra quem curte treinar e tem bom gosto Acesse o site Já estão disponíveis esses modelos no site Conheça o site completo Escolha o seu modelo E faça parte do time Iron Training da Boot Training Tchau 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 Tchau